E eu vou graduar você aqui, ó, de telespectador, a emissário. Eu sei que vai falar agora a sua mensagem. O que é que você quer falar? Põe o telespectador aí. Aí, ó, agora virou apresentador, ele que tá apresentando lá, ó. É ela, Jaqueline. Ô, Niko, tudo bem? Estamos ligadinhos no BG, Deus abençoe seu dia e seu programa nota mil. Jaqueline de tchó, tchó. Aí, tchó, tchó. O povo fica ao invés da minha audiência, tá falando, gente, é quase 100%, né? Hã? Altíssima, graças a Deus. Um beijo na sua família, Jaque. Oi, Niko, boa tarde. Hoje é o meu aniversário, sou a Maria Beatriz de Timóteo. E hoje faz 13 anos. Manda um abraço pra Ana Moura. Ana Moura é o bairro, não é não, Lamoni? É. Maria, eu tenho a impressão que esse bairro pertence à minha família, por causa do Moura. Toda vez que fala, não, Lamoni, eu aí posso pensar. Eu tenho um bairro lá. Happy birthday! Love you! Maria Beatriz. Ela é esperta, ela mesmo escreveu os negócios pra ela, não é, Lamoni? Parabéns pra mim, ela escreveu. Olha lá, amo você. Ela deve ter recebido isso de alguém. Aí, Beatriz, parabéns pra você. 13 anos. Próxima! Boa tarde, Niko. Aqui é a Morgana Salomão, de Novo Cruzeiro. Esse é o melhor programa da hora do almoço. Amo vocês. Manda um beijo pra minha mãe, Francisca. Mando! Ô, dona Francisca. Beijo pra senhora. Pode fazer, dona Francisca. Quero omelete com três ovos. Cebolinha. Queijinho ralado por cima. Me chama que eu tô chegando. Manda um beijo pra minha mãe, Francisca. Ela não perde um só dia. Niko, você é demais. Ela fala lá. Felicidade, sou mesmo. Sou, Lamoniê. É, Morgana, Lamoniê. Fica implicando comigo aqui. Ó, dona Francisca. Me salva desse Lamoniê, dona Francisca. Eu tô lá e aqui, aqui e lá. Olha como é que eu sou bonito, Lamoniê. Ah, rapaz, foi em frente à clínica ontem, ó. Vamos sorrir. Olha lá, vamos sorrir. Hehehe. Boa tarde, Niko. Foi um prazer te conhecer pessoalmente. Você é nota mil. É a Neide Mar. A Neide Mar falou assim, faz favor, homem bonito. Eu falei, olhei pra trás, né? Olhei pra trás. Falei, quem? Ela falou, só tem você. Lindão. Melhor apresentador do mundo. Faz uma foto comigo. Falei, toda hora. Olha lá. E eu que fiz a selfie pra ela lá. Tô bonito, não tá, Lamoniê? Gostou, Jairão, do estilo ou não? O Jairão vai respondendo? Alguém aí que tá falando comigo. Gostou ou não, País? Lindo, perfeito, maravilhoso. Aí sim. Aí, Neide Mar. Os meninos gostaram também. Falaram que eu sou lindo, perfeito, maravilhoso. Niko, boa tarde. Sou Jaqueline. Olha o nome dela, como é que escreve. Jaququeline. Jaququeline. De Bom Jesus do Galha. Essa cidade é top. Manda um abração pra nós aqui. Jaqueline. Vamos visitar em breve, hein, Jaqueline. Tamo junto. Próxima. Oi, Niko. Sou a Lúcia Thomas, de Bom Jesus do Galha. Outra de Bom Jesus do Galha. Manda um abraço pra nós. Eu gosto de ver você dançando. Eu vou dançar um pouquinho pra você hoje. Ele tá dançando. Essa sexta. Essa sexta, Lúcia. Próxima. Boa tarde, Niko. Sou o Ronaldo de Patinga. Estamos aqui coladinho no BG, admirando seu talentoso trabalho profissional. Ronaldo, obrigado. Obrigado pela deferência. A minha pessoa, o nosso trabalho. Meus parabéns a todos da sua equipe. E é equipe. A equipe é fera. Cada um fazendo a sua parte. Boa tarde, Niko. O seu programa é o máximo. Manda um abraço pra minha filha de Contagem e a de Portugal. São duas filhas. Uma tá em Contagem e a outra tá em Portugal. E o filho que tá em Timóteo. Uma filha tá em Contagem, a outra tá em Portugal e o filho tá em Timóteo. Tem gente pra todo lado, né, Dalva? O seu programa é nota mil. Não perca o seu programa. Estou morando aqui em Timóteo. A Dalva. A foto dela tá dentro de um avião. É, tá dentro de uma máquina ali. Próxima. Olá, boa tarde, Niko. Sou de Almenara, Vale do Jequitinhonha. Assisto seu programa todos os dias. Gosto muito. Amo vocês. Beijo, Regina. Próxima. Boa tarde, Niko. O seu programa é o melhor do Brasil. Eu sou o Germano do Córrego do Bernardo, mas moro aqui em GV, no Vila Bretas. Manda um abraço pra todos do Bernardo e pra minha filha Camille, que está em Patinga. Vocês são nota mais que mil. Deus abençoe a todos. A Camille sempre tá recebendo um beijão aí, ó. É. Aí é o Germano, lá do Bernardo. Tá, meu? Conheço demais. Córrego dos Bernardos. Boa tarde, Niko. Estamos aqui no horário do almoço. Horário de almoço. Como sempre. Como sempre fazendo o quê? Acompanhando o melhor jornal. Manda um abraço pra minha filhota, que também adora você. A ela aí, lindona, ó. Você é mais que nota mil. Que Deus te abençoe sempre e a todos da produção. Sou a Fran de Fabri. Ô, Fran, você só não mandou o nome da sua filha. Não sei o quê, não sei o quê, lá, ó. Minha filhota... Hã? O nome dela é Vanessa? Ah, tá escrito Vanessa. Não sei o quê. Um abraço pra minha filhota, que também adora... A filhota é ela. Você é mais que nota mil. Que Deus abençoe sempre. Tô só a Fran de Fabri. A Fran me segue lá no Instagram? Não segue, Fran? Ô, Fran, um beijo pra sua filhota. Não falou o nome, não. É. Falou, Vanessa? Ela respondeu? Ô... Ô, Fran, que você respondeu lá. Eu achei que você tava respondendo no meu Instagram. Já falaram que tá resolvido... Ela é aniversário dela, Jarão, né? Não é? Abraço normal. Só abraço. Tem que parabéns, não. Beijo pra ela.